Dia 18 de 2 de 2022, eu Leomar Aragão continuo filmando aqui essa atividade de obra à parte na região de Paracatu, Minas Gerais, onde antes de começarmos essa nossa atividade, eu quero deixar claro que nós primeiro saímos do ponto de apoio, já com a visão de como vamos executar o projeto e ao chegar antes de qualquer atividade, seja ela qual for, nós vamos nos unirmos para fazermos primeiro um DDS e análise preliminar de risco de todas as atividades que vão ser executadas, passo a passo a gente faz toda a análise de risco dessas atividades. Mais uma vez eu repito, a equipe que está aqui é a equipe do André, o supervisor Chico está aqui também e o técnico de segurança de trabalho é o Maragão e essa atividade é uma atividade de obra à parte, nós estamos colocando ali um transformador, estamos colocando estrutura que é porte também, montagem de toda a rede. E antes que isso aconteça também, depois da análise preliminar de risco, nós vamos prosseguir com mais um procedimento que seria o ASTA, esse ASTA é o abrir, sinalizar, testar e aterrar, somente assim a equipe está liberada para a execução das suas atividades operacionais. O supervisor passa via rádio, comunicando essa liberação e essa liberação só pode ser feita pela concessionária do Estado de Minas Gerais, então assim a gente vai prosseguir com segurança dentro de uma atividade que é muito importante para todos nós. Como falei no vídeo anterior, a gente pensa muito na questão da segurança da equipe, a gente pensa muito na questão da parte ferramental, faz um checklist para ver se está tudo normal, parte de estrutura de equipamentos, a gente testa todo o equipamento para ver se ele está dentro de uma funcionalidade normal para que a gente possa eliminar ou amenizar todos os riscos os riscos voltados a essa situação. A empresa Eletropa tem esse compromisso, compromisso com a segurança, compromisso com tudo aquilo que é necessário para que a gente possa ir embora para casa sem nenhum tipo de acidente. Trabalhar com o NR10 é muito bom até mesmo pelo fato daquilo que eu falei todo dia tem algo diferente, tem coisas diferentes, é algo desafiador para todos nós profissionais da área, seja para mim técnico de segurança de trabalho, seja para os eletricistas e auxiliares, para os encarregados e supervisor e para o próprio majoritário. Todos os dias nós temos uma novidade tecnológica e essa novidade a gente tem que adequar ela e adaptar ela sempre. Isso é muito bom. Olá pessoal, bom dia. Nós estamos aqui na fazenda Tamaduá, fazendo a execução de uma obra aqui, de uma obra à parte. Essa fazenda fica nas proximidade da empresa Nexa, antiga Votarantim. Hoje é 18 de 2 de 2021 estamos fazendo atividade de obra à parte na montagem de uma rede de média tensão, onde está aqui envolvido várias as equipes e dentre elas a equipe do André, onde estamos executando aqui uma manobra de retirada de porte e outra manobra de montagem de mais.